O aumento do consumo de cogumelo tem despertado o interesse de pessoas em cultivá-lo, como o Edson e a esposa, que há cinco anos resolveram investir na produção de alimentos e a opção pelo cogumelo foi resultado de análise de mercado. Nessas pesquisas de orgânico, eu acabei encontrando cogumelo. Fiz vários cursos, me apaixonei pelos benefícios do cogumelo. Então, de lá para cá, nesses cinco anos, eu comprei a propriedade, instalei as estruturas necessárias para começar a produção, fiz mais de sete cursos pelo Brasil, em várias regiões, com vários especialistas. Iniciamos há três anos atrás os primeiros testes e há dois anos a gente está produzindo comercialmente. Por mês, são colhidos cerca de 300 quilos de cogumelos shiitake e shimeji e a qualidade dos produtos atrai clientes. A gente tem relatos, meu esposo principalmente, Edson, que faz a entrega direta aos nossos clientes, de que em todos os momentos a qualidade do nosso produto, o sabor do nosso produto, por ele ser nesse frescor, principalmente da manhã, então a gente tem relatos de que realmente sabor sendo um dos melhores shiitakes cogumelos aqui de Brasília. É esse o relato que a gente tem de muitos clientes que a gente tem cadastrado com a gente. Os cogumelos produzidos por Edson têm mercado certo, por meio da venda direta. Todo cogumelo que eu comercializo é vendido através da economia solidária. O cliente encomenda por quatro semanas ou por três meses, que seriam 12 semanas, e eles pagam antecipadamente. Então o maior desafio nosso é encontrar clientes, consumidores de cogumelo fresco, com qualidade, no volume que a gente precisa de dar colheita. Durante a nossa reportagem, estudantes da UNB chegaram na propriedade, para conhecer de perto como é a produção de cogumelos. Não é muito fácil de encontrar esse tipo de produtor, e muito menos que se disponibilize a guardar os alunos, e a mostrar e fazer tudo o que o Edson fez hoje. Então eu acho que é impagável o que ele faz para todos nós, para os alunos, ele mostrou bem as dificuldades que é a produzir cogumelos. Bom, a gente achou bem interessante, porque não é só uma produção de cogumelos, mas tem toda uma filosofia por trás da produção, que agrega princípios da agricultura biodinâmica, da permacultura, da sustentabilidade em si. Ele investiu até na embalagem para ficar uma coisa bem sustentável, desde o início da produção até o consumidor final, e isso foi bem interessante. E conhecer a produção do cogumelo em si, que para mim era algo mais simples, o trabalho que ele tem, os produtos que ele faz, e o pensamento dele para a população, então assim, não é um sonho egoísta, aquele, ah, eu quero ter um carro. O sonho dele é para uma população com a saúde melhor. Legenda Adriana Zanotto